Mais esporte, educação, todo fogo, corpo e água, referência à região Andinho não é povão, Andinho não é povão É amizade sim, é transporte cidadão Andinho é povão, Andinho é povão É amizade sim, é transporte cidadão Digite um, digite cinco Quero mais Andinho, é aqui É mais Andinho, é aqui Digite um, digite cinco Quero mais Andinho, é aqui É mais Andinho, é aqui O urbanismo é craque, para a grande regradação Saneamento é realidade, quando chegou no meu irmão O cara é firmeza, bicha limpa, é povão Bate na palma da mão, com Andinho é solução O cara é firmeza, bicha limpa